Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de Geografia? Hoje a nossa aula é de número 23. Vamos dar uma olhadinha nos materiais que nós vamos utilizar hoje? Olhem lá! Para a aula de hoje nós vamos precisar de um caderno da escola ou uma folha de papel para fazer os nossos registros, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e também da régua, uma mesa ou uma caixa firme para apoiar o nosso material. A professora Frey vai dar um tempinho para vocês separarem os materiais de vocês, mas não esqueçam dos nossos combinados, de fazer a higiene das mãos e organizar o ambiente de estudo de vocês. Tempo para vocês! Então, vamos lá! Tudo pronto, crianças? Então, vamos começar a nossa aula? Mas, para a gente começar, vamos revisar o que nós aprendemos na aula anterior? Crianças, então, prestem atenção nos nossos slides. Olhem lá! Na aula anterior, aprendemos sobre a situação atual da vegetação do Brasil e no estado do Paraná. Lembram que a gente conversou sobre o que os colonizadores precisaram fazer quando chegaram aqui no Brasil? Como que eles encontraram, né? E a parte que eles tiveram que ir tirando a vegetação para construir suas casas, para construir caminhos. Lembram que a professora Frey trouxe essa imagem? Olhem lá do que se trata, da tela, né? De uma tela, um desenho sobre óleo, né? Olhem lá! Atual Nova Veneza, em Santa Catarina, em 1893. Olhem sobre tela. Ok! E também nós vimos quais são os agentes transformadores, né? Os responsáveis aí pela transformação da vegetação. Vejam lá! A gente tem a construção das cidades, a indústria, a agricultura, a pecuária, a mineração. Nós também conversamos sobre esses dois mapas. Estão lembrados? Sobre o Brasil vegetação nativa e o Brasil vegetação atual em 2015. Lembram que a gente tem ali, né? Na nossa legenda, uma área modificada, que foi a parte que aumentou, né? Uma área em vermelho. Vocês estão lembrados disso? Olhem lá! A professora Frey até circulou ali, né? Nós também conversamos e vimos o que aconteceu com a vegetação no nosso estado do Paraná. Lembram dessa imagem? Da vegetação em 1930, 1950 e 1990. E como ela foi se devastando durante esses períodos, né? Nós também jogamos e brincamos com o bingo da vegetação. Lembraram de tudo isso, crianças? Então olhem do que se trata a nossa aula. Hoje a nossa aula é sobre os lugares de vivência e as unidades político-administrativas. A professora Frey vai dar um tempinho aí para vocês anotarem a data de hoje, o tema da nossa aula e o número da nossa aula. E aí Vamos lá. 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 A imagem do nosso país, a imagem do mapa que pertence ao Brasil político, que é a mesma imagem que vocês estão vendo aqui na nossa aula. Nós vamos agora começar a fazer uma nossa primeira atividade. Olhem lá do que se trata. Atividade 1. Escreva o nome do estado em que você vive e se souber, escreva o nome da capital. Percebam, crianças, que tem aquele símbolo lá, lembra o que a professora Freire comentou que quando aparece esse símbolo, vocês têm que copiar e responder a questão. Tempo para vocês fazerem isso. E aí 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 Ok, crianças, vocês conseguiram? Ok, crianças, vocês conseguiram responder? Ok, crianças, vocês conseguiram responder? Então vamos ver se vocês acertaram? Olhem lá, o nosso estado é o Paraná e a capital é Curitiba. Muito bem, parabéns se vocês acertaram. Se vocês não acertaram, não tem problema, a professora Freia vai deixar aí um tempinho para vocês organizarem aí e corrigirem a atividade de vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Tudo certinho, crianças? Então vamos dar continuidade à nossa aula? E olhem a questão B. Escreva o nome de três estados que você já visitou ou já ouviu falar. Não tem problema se vocês não conhecem, de repente vocês estudaram aí com as professoras de vocês ou a gente já conversou aqui nas nossas aulas sobre esses estados, vocês podem estar anotando o nome de três estados. A professora Freia vai dar um tempinho aí para vocês copiarem essa questão e responder. A professora Freia vai dar um tempinho aí? A professora Freia vai dar um tempinho aí? E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Vejam lá. O Distrito Federal é uma estrutura política administrativa que abriga a capital do Brasil, Brasília. Trata-se de uma unidade especial, pois não é nenhum estado e nenhum município. Observem no mapa que a professora Fran ampliou ali o símbolo que pertence ao Distrito Federal. E agora, crianças, a professora Fran trouxe algumas imagens para mostrar para vocês desse lugar, do Distrito Federal. Vejam lá a imagem. Nós temos aqui a Catedral Metropolitana de Brasília. Viram que interessante, crianças, essa construção. Continuando, nós temos a Esplanada dos Ministérios. Muito bacana, né? E o Congresso Nacional. Legal, né? Quando vocês tiverem um tempinho, voltarem para as aulas, vocês podem pesquisar com as professoras sobre a história de cada um desses prédios. É muito interessante a gente ficar sabendo. E olhem lá na imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Nós temos aqui o mapa político e alguns países que fazem fronteira com o Brasil. Vamos agora localizar aqui nesse mapa que está aqui ao lado da professora Fran. Nós trouxemos, né? A professora Fran trouxe o mapa aqui impresso. E eu trouxe também o nome desses países. Vocês ajudam a professora Fran a localizar? Então, vamos lá. Então, olhem lá. O primeiro é o Peru. Onde será que está localizado o Peru? Vejam que ele está aqui na divisa com o Amazonas e o Acre. Então, vou colar ali o Peru. Outro país, né? A professora Fran não deixou em ordem aqui, né? Ele não está em ordem. Outro país é a Bolívia. Com quais estados brasileiros será que a Bolívia faz fronteira, crianças? Então, olhem lá. A Bolívia faz fronteira com Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos colar aqui a Bolívia. Continuando. A professora Fran tem a Argentina. E agora, crianças? Com qual estado brasileiro a Argentina faz fronteira? Então, a Argentina está aqui. Olhem só, crianças. Vejam que ela faz fronteira aqui com o Rio Grande do Sul, né? Com Santa Catarina e com Paraná. Vejam que nessa pontinha aqui bem pequenininha com Paraná. Continuando, o nosso próximo país é Colômbia. E a Colômbia está lá em cima, lá na região norte. E faz fronteira com a Amazonas. Com o estado do Amazonas. Continuando. Vamos ver Paraguai. Esse aqui, algumas crianças. Eu sei que algumas crianças já até visitaram esse país. Vamos ver com qual que ele faz fronteira? Então, o Paraguai faz fronteira com os estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. E aqui está o Paraguai. Continuando, nós temos a Guiana Francesa. Aonde será que está localizada a Guiana Francesa? Está aqui em cima, crianças. E a Guiana Francesa faz fronteira com o estado do Amapá. Continuando, nós temos a Venezuela. E agora, a Venezuela, crianças, também está aqui em cima. Fazendo fronteira com o estado de Roraima e Amazonas. Muito bem. Continuando, nós temos a Guiana. E a Guiana faz... Está aqui em cima. A professora Fran vai colocar aqui de ladinho. E ela faz fronteira com o estado do Pará e Roraima. Muito bem. Uruguai. O Uruguai está aqui embaixo. Fazendo fronteira com o estado do Rio Grande do Sul. E, por último, o Suriname, que faz fronteira com o Pará. Está aqui em cima. Olhem lá. Vamos ver quantos países fazem fronteira com o Brasil, crianças. Vamos contar junto com a professora Fran? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez países fazem fronteira com o Brasil. Muito bacana, né, crianças, saber tudo isso. E agora, crianças, observem o nosso próximo slide. O nosso próximo slide, ele está dizendo ali, ó. Grandes regiões. Lembram que a gente já conversou nas nossas aulas que o Brasil é dividido por regiões, cinco regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E agora, crianças, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Mas, para fazer essa atividade, eu preciso que vocês observem o mapa que está no slide. Vejam que a professora Fran colocou as cores, né? O mapa do Brasil Político, ali as divisões de estados e as divisões de mais alguma coisa. O que será que vocês vão ter que fazer, hein, crianças? Vejam as cores, né, do mapa. Então, vejam a atividade que vocês vão desenvolver. Vocês vão ver qual é o título, né? Esse mapa precisa de um título. E vejam a legenda que vocês vão construir. Então, vocês vão precisar aí pegar o lápis de cor de vocês, né? Nas cores verde, vermelho, azul, amarelo e laranjado. Não se preocupem se vocês não têm essas cores. Vocês podem substituir por outras cores que vocês tiverem, tá? E aí, vocês vão colocar na legenda do que se trata, né? Cada cor que está ali indicada, né? Do que está falando cada cor, né? Qual é a região que pertence a cada cor. Tudo bem, crianças? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês organizarem e copiarem essas informações. Depois eu vou voltar no mapa para vocês completarem as informações. Tchau! Tchau! Vamos lá. 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 Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Muito bem. E agora, faltam dois estados, duas regiões, desculpem, duas regiões. Vamos dar uma olhadinha na região sudeste, que pertencia à cor amarela. Os estados que fazem parte da região sudeste são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E por último, o nosso estado, a nossa região, a nossa região sul, que o nosso estado faz parte, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A professora Fran vai dar uns minutinhos aí para vocês anotarem essas informações. E agora, faltam dois estados. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto